Música Nesta escola, a biblioteca funciona, sobretudo, como uma estrutura de apoio ao trabalho dos professores e dos alunos em sala de aula. E apoia como este trabalho, através da proposta de um conjunto de documentos em suportes diversificados e da criação de um conjunto de atividades que desenvolvem os temas do currículo. Ao nível do ensino das ciências, nomeadamente da biologia e geologia e da fisico-química, a biblioteca escolar, em articulação com os seus professores, construiu um currículo de leituras para os três anos do ensino secundário, que integram documentos diferentes. A partir desse currículo de leituras, os professores vão realizando, ao longo do ano, um conjunto de atividades absolutamente fantásticas, como, por exemplo, realizam pequenos filmes a partir de capítulos de livros, telejornais de ciência, a partir da leitura, por exemplo, de revistas científicas, como a National Geographic ou a Quero Saber. Realizam este ano, por exemplo, atividades de rolling playing, quer dizer, desempenho de papéis a partir de questões do cotidiano, por exemplo, a utilização de lâmpadas LED. Estou a referir este exemplo, uma vez que este ano o tema do plano anual de atividades foi o tema da luz. Realizam comunidades de leitores online, criaram blocos para o efeito e um conjunto de outras atividades. Na área das ciências, a escola desenvolveu uma parceria muito especial com a editora Gradiva, no âmbito da qual vêm à escola diferentes cientistas falar do seu trabalho, tendo previamente as turmas com quem eles vêm falar, lido livros seus ou parte de livros seus. Por exemplo, ao nível das línguas, creio que o trabalho dos professores e dos alunos com a biblioteca tem sido muito relevante. Dá vários anos a esta parte. Em todas as aulas de todas as línguas, são lidos partes de livros selecionados por nível de proeficiência. Outra atividade que considero relevante na escola é a realização de exposições temáticas. Os temas selecionados para estas exposições são temas relevantes na comunidade científica ou literária, ou então temas do plano anual de atividades. Outro aspecto que eu gostaria de referir, nós temos uma sala de estudo virtual, que é construída pelos professores, que dão orientações para o estudo de diversos temas do currículo, propondo vários sítios online e vários documentos online, como por exemplo, dicionários e muitos outros. Penso que também é de referir. A biblioteca é absolutamente imprescindível para alargar os horizontes do currículo e para apoiar todos aqueles que cá estão.